Vai dar um rolê comigo Suas amigas explanou Que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar A navia no automático Agora tu vai sentar Salve Raba Mano, vocês nem acreditam Meu escape quebrou de novo Fui raspar A porra É pra tu putuar essa porra Vamos tramotuar Aqui não é corta na embreagem A porra Ó Só pipoco Só pipoco que é moiadinho Então tá ligado Vamo, 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 vamo Vamo, 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 v Quebrou o escapamento Ah pô, o barulho tá gritando mais do que não sei Pô, já vi essa mobilete Ó, aí sim Eu vi ela lá no Facebook Ah é? Quebradinha, que fala? Quebradinha, que fala? Cê é louco, trombão rocão aqui é É poucas ideias Tá pô Cê é louco 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 Tô jojosa Ai, não deixei de girar, rapaz. E aí Ai Sobe Apoio que tá cantando hein viado Quebrou o escape de novo Os caras ficam bravos Eu tava lá no Imbé, vários rocãs Os negros dando fuga sem capacete Tá no fuga Não é forçando Comigo fi Tem não Comigo não tem não Você é louco viado, o bagulho tá cantando mais Depois que fez o motor hein mano Tá cantando muito viado Muito Tá dando vários flip pouco Só que tá zoado Eu vou mandar fazer agora a parte de baixo Fãzinha Igual a sua Mesma cor Hã? 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 Vamos lá. Ai! Dá pra não cavar de novo, filho? Tá filmando? Um abraço! É louco, o bagulho tá cantando mais do que antes era. É louco, o bagulho tá cantando. 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 Mais um vídeo tá cantando. Mais um vídeo tá cantando.